Salve, salve galerinha, beleza? Tamo eu aqui de novo, hein? Galera, vem, o pessoal pergunta aí pra mim O que que é muriçoqueiro? E aí, o que que vem a ser muriçoqueiro? Olha, eu vou fazer uma dedução por mim Por mim O que que é um muriçoqueiro? Antes de mais nada aí, ó, merchandise aí 30 segundinhos aí, CRC, roteirização Agilidade, economia, planejamento de tráfego Adquira o software, você não precisa estar lá no computador Qualquer terminal de computador que tem internet Você acessa a CRC, roteirização Pra grandes volumes de entrega em capitais Grande volume de cliente a ser visitado Você pode fazer um planejamento muito mais rápido Com maior economia pela CRC Roteirização Vou deixar o telefone aí embaixo, contato com o Alexandre Se entere lá, você vai ver O que isso pode facilitar a sua vida Esse novo sistema aí de roteirização Feita com um tempo real Tipo que nem um Wazer Você evita a placa Você evita a placa, eu digo, rodízio Trânsito, pedágio Vai dar uma grande economia de peça De carro Que eu digo assim, desgaste do carro, né? Do veículo E vai dar uma agilidade maior pra suas entregas E vai sobrar muito mais tempo Economia de combustível Etc, etc Valeu, galera Então, galera O muriçoqueiro É tudo aquilo que te atrapalha na estrada Mas atrapalha de que forma, gente? O cara que a pedra Não, o muriçoqueiro é aquele cara que trabalha com caminhão velho Até certo ponto sim Porque isso é um paradigma aí que o pessoal colocou Mas na verdade, o muriçoqueiro É aquele cara que atrapalha você de todas as formas Alguns pontos Vou citar dez, mas são milhares O muriçoqueiro é aquele que te tranca no posto Com o caminhão dele Você foi dormir mais tarde Eu fui tomar no restaurante Ele pega e coloca o caminhão atrás do teu E te trancou Aí você levanta e quer sair O cara não tá lá Saiu, foi no banheiro, foi tomar banho É um dos casos primeiro Outra O cara tá a quarenta por hora numa pista simples Ele não te dá a chance de você ultrapassar de jeito nenhum Ele vai te segurando e trancando Terceira O muriçoqueiro é aquele cara que não baixa o farol de noite Vem com o farol ligado Deixa você quase cego Coloca quinhentos tipos de lâmpada ali Nenhuma presta Fica estilo Severo Uma pra baixo, uma pra cima Atrapalhando o trânsito E atrapalhando a vida de todo mundo É aquele cara que Quando Para na frente do restaurante De manhã pra tomar café Deixa o caminhão ligado Uma hora Batendo fumaça Pra dentro do restaurante Fica lá o caminhão Uma hora Uma hora ligado Não sei pra que isso Outra coisa Ele para na bomba Pra pegar Abastecer o caminhão E vai tomar banho E deixa o caminhão lá Você tá ali Quer abastecer Só tem uma Só tem aquelas bombas É o muriçoqueiro Galera Vou fazer em seguida Vou deixar vocês comentar aí Mais algumas coisas Que você acha que é Atitude de muriçoqueiro Comenta aí Coloca aí no Eu tenho dezenas Ficar falando Que vou ficar falando até amanhã Mas eu gostaria que você comentasse pra mim O que que vem a ser pra você O muriçoqueiro Eu dei a pista Dei o exemplo Pra você Imaginar como que pode ser E o que que é Cita mais alguma pra mim aí Vamos ver O que que é o muriçoqueiro É o cara que Te atrapalha no tranto É o cara que não anda É o cara que faz isso que eu falei É o cara que Chega no posto lá Ele entra lá E vai Tchuuu Ele troca 500 marchas Pra andar 15 metros Fazendo aquele barulhão Usando freio motor Ele vai daqui ali Ele troca Dá 500 tipos de marchas Não sei porquê Mas ele vai Coloca o banco Sentar lá no chão Que ele não senta no banco Ele senta no assoalho do caminhão A mão dele fica assim Ele fica arqueado Aqui dá uma Dez anos de estrada Ele tá com lordose Tudo que é osse Coloca aí na descrição Vamos ver se vai aparecer Bastante coisa legal aí Valeu galera Bom final de semana Boa sexta-feira Fui